Estamos hoje na nossa segunda mensagem da série Boca Grande e quem de nós já não participou de alguma conversa que você depois dessa conversa saiu muito, muito bem, como também você já participou de alguma outra conversa que você participou e você saiu muito, muito mal. E isso é resultado das palavras, porque as palavras, quando faladas, elas podem trazer vida ou podem trazer morte. Ou seja, o poder da morte e da vida está na nossa boca ou, em outras palavras, está bem embaixo do nosso nariz. E aí, quem faz bem uso dessas palavras come do seu fruto. Que fruto você tem comido? Vida ou morte? E, para alguns, podem considerar que essas palavras são apenas palavras e não têm nenhum efeito. Assim como um grande navio que resiste a tempestades, mas Tiago falou que o leme, ele tem o poder de conduzir o navio. Ou, como a grande floresta, que faíscas de fogo podem tocar fogo na floresta. Então, você pode dizer assim, ah, são pequenas palavras, são palavras sem tanto efeito, mas essas palavras têm efeito e grandes efeitos. A gente viu semana passada sobre maldição. E, às vezes, muitos pais amaldiçam seus filhos com suas próprias palavras. Por exemplo, um pequeno exemplo, seu filho fez alguma traquinagem e o pai fala assim, você é muito desobediente, você é um menino desobediente. Que palavras você está dizendo para o seu filho? Você está dizendo que ele é desobediente e que ele é desobediente. Então, ele vai ser desobediente. Mas, se você falar para ele, filho, você é um menino muito obediente, isso não condiz com o que você é. O que você está fazendo é um ato de desobediência. Ou seja, você está abençoando, você está determinando para o seu filho que ele é um filho obediente, mas que teve atos de desobediência. Ou seja, as palavras que os pais dizem, as palavras que nós dizemos, elas têm um grande poder de determinar. E a nós foi dada palavra de abençoar como Abraão. Abraão foi dito também, em ti serão benditas todas as nações. Ou seja, por meio de Abraão, muitas nações foram abençoadas e nós, como filhos de Deus, nós temos esse poder de abençoar a nossa família, abençoar o nosso cônjuge, abençoar nossos pais, abençoar nossos amigos, abençoar as pessoas que estão perto de nós. Usar as palavras, principalmente as palavras de Deus, para abençoar a nossa história e abençoar a história das pessoas que chegam perto de nós. Que tal você dizer para as pessoas, você é feliz que você também é abençoada, abençoar as pessoas com essa paz do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre reclamar. Eu lembro que quando eu comecei a levar a sério isso aí, minha mãe chamou que estava ficando doido. Por quê? A gente tinha um... Minha família já teve comércio de vender coisas na rua, de roupas, tinha um banco de feira, no interior aqui de Pernambuco, em Vitória, e a gente foi sempre criado lá. Depois passou para um comércio que era uma comedoria. E aí, às vezes, a gente fazia comida lá, ia se alimentar também lá, nessa casa de comedoria. E eu lembro que uma dessas vezes que eu estava na cozinha, eu cortei o dedo para a comida, e com a minha habilidade eu consegui cortar o dedo. Foi um corte muito grande, mas um corte que poderia ter esse investigamento. Eu lembro que eu falei assim, Obrigado, senhor, pelo corte. Minha mãe falou assim, Até pelo corte agradecer, você está ficando doido. E claro, hoje, isso não quer dizer que eu não reclame. Hoje eu vim no carro e ele falou, Você está reclamando? Eu vou dizer na reunião que você estava reclamando. Ou seja, nós reclamamos em muitas situações, e a gente tem uma tendência, por natureza, de reclamar das coisas. Por exemplo, às vezes a gente tem aquela sensação, Poxa, eu era feliz e não sabia. Quantos de nós já disse essa frase? E aí, você, quando é solteiro, você é desesperado, Senhor, manda alguém que eu quero casar, não quero ficar solteiro. Ou os jovens já ficam falando assim, Senhor, quem eu vou casar? Quem será a pessoa? E aí, quando você casa, uma das coisas fala, Senhor, por que eu casei? E falando e tal. Você começa a reclamar. Talvez para alguns, o grande sonho é entrar na faculdade. Ai, Senhor, como que é que eu estou na faculdade? E quando eu entro na faculdade, você começa a reclamar da faculdade. Ou quem está desempregado, começa a sonhar assim, Senhor, me dê um emprego, por favor, Senhor, me dê um emprego. E quando você dá um emprego, ai, meu Deus, segunda-feira, eu tenho que acordar e ir para o trabalho. Ai, não acredito. Ai, vou ter que ir para o chefe. Ai, eu tenho uma hora de, eu tenho que trabalhar de segunda a sexta, eu tenho que trabalhar de segunda a sábado. Ou seja, a gente pede e depois está reclamando. Fica reclamando das coisas, né? Senhor, como eu queria ter um irmãozinho, eu queria uma irmãzinha para comer. Como você tem, ai, esse irmão é muito chato, fica tomando minhas coisas. Ou seja, a gente pede uma coisa e depois fica reclamando. E essa história não é muito diferente. No povo de Israel, o povo de Israel estava lá no Egito e eles estavam exauridos, cansados, estressados, ansiosos, desanimados e começaram a aclamar a Deus. Senhor, tira a gente aqui do Egito. Senhor, eu não aguento no Egito. E o Senhor, de maneira miraculosa, fez com que o povo passasse pelo Mar Vermelho, tivesse a experiência gloriosa de passar pelo Mar Vermelho a seco, ser livrados do exército lá do Egito. Ter experiências de cair do céu, manar, sem fazer nada. Hoje as pessoas sonham que, ai, como eu queria ter uma árvore de dinheiro, né? ou que caísse comida do céu. E eles tiveram essa experiência de não ter que trabalhar. A água era só mexer na rocha e a água caiu. Parece com hoje. A gente só faz assim em casa e a água cai pra gente sem a gente procurar. E ai, eles tiveram essa experiência de água, comida, sombra do outro dia, noite, proteção, e ai, eles fizeram uma frase, disseram uma frase muito comum que a gente fala. Eu quero voltar pro Egito. Lá eu era feliz e não sabia. Não, eu era feliz e não sabia lá no Egito. Ou seja, eles que clamaram ao Senhor por uma libertação, agora estavam clamando e querendo voltar pro passado. Então, as vezes a gente fica nessa situação assim, ah, eu era feliz e não sabia. E talvez hoje a gente seja feliz e não saiba. O povo de Israel talvez estivesse sendo feliz naquele momento quando estava sendo deserto e livrado pelo Senhor, mas não tinha concepção. Só lembrava que eu era feliz lá no Egito e que não era verdade. mas a gente tem uma sensação assim de sempre reclamar do estado atual que a gente tem. Das coisas que a gente tem, a gente parece que cega pra não agradecer. Quantas pessoas aí estão clamando assim, ah, como eu gostaria de poder respirar sem aparelho. Coisa que a gente faz isso com muita facilidade. Quantas pessoas dizem, eu era tão feliz quando eu respirava sem aparelho e eu não sabia. E talvez a gente, se a gente parar hoje a gente vai perceber assim, eu sou feliz e eu sei. É bom a gente trocar essa frase em vez de ficar falando, eu era feliz e não sabia. Talvez a gente dizia assim, eu sou feliz hoje e sei. E aí, Paulo fala sobre essa experiência do povo de Israel dizendo assim, isso está em Coríntios, ele fala assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9 e 11, não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Isso é, pelo povo de Israel que estava lá no deserto reclamando da situação dele, ou seja, reclamar da situação é como você colocar Cristo à prova. É como você dizer assim, Deus, tu és culpado pelo marido que eu tenho. Deus, tu és culpado pelo trabalho que eu tenho que acordar toda segunda-feira para ir trabalhar. Eu tenho que comer o fruto do meu suor. Senhor, tu és culpado pelas coisas que eu tenho. Então, é colocar Cristo à prova. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Ou seja, à medida que a gente fica murmurando, nem amigo a gente consegue ter. Porque os amigos, quando ouvem você uma vez, ouvem duas vezes, três vezes, mas chega uma hora que ninguém consegue ficar ouvindo. O tempo todo você reclamando das coisas. Ou seja, nem amigo, você realmente é meio que exterminado de amizade. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas com uma advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, isso é para a advertência nossa de não tomarmos a mesma atitude que eles tomaram de viver reclamando das coisas. Claro que a minha ênfase nessa mensagem aqui hoje, eu não quero dar ênfase a respeito desse aspecto negativo para eles reclamarem, porque todos nós somos culpados, isso vai aumentar o nosso peso de culpa de ficar reclamando das coisas. Mas a ênfase é mostrar que nós temos muito mais motivos para dar graças e render graças ao Senhor. E nós queremos usar a nossa boca e a boca bem grande, mas é para cantar louvores e render graças ao Senhor e achar motivos para render graças. Sabendo que tem situações, o que eu quero também a ênfase a fala também sobre murmurar é o seguinte, murmurar ou reclamar em algumas situações você precisa reclamar para resolver a situação, mas é reclamar para a pessoa certa, é para o órgão certo, é para o chefe certo, é para a pessoa certa, você ir resolver a situação e reclamar, é reclamar para o seu pai, do seu irmão que está fazendo uma coisa errada para resolver a situação, isso não quer dizer que você a partir de agora não vai reclamar de nada, você precisa reclamar da coisa para a pessoa certa para resolver a coisa, mas viver uma vida de reclamar por reclamar não vai resolver. Se a sua situação você consegue está sob o seu poder mudar a situação, ótimo, vá e mude a situação, mas se você está vivenciando uma situação que você não está no seu alcance de mudar a situação, mude de perspectiva, você não consegue mudar, não depende de você, muda a perspectiva, o sol no Nordeste é quente, você não pode, talvez agora, não tenha condições de andar com um ar condicionado na sua cabeça, ou de andar dentro de uma bolha ou andar dentro de um carro para ir para o trabalho, agora, mas em breve espero que o senhor abençoe você ter, é andar debaixo do sol, ou seja, são situações que nesse momento você não consegue mudar a situação, então é mudar de perspectiva, e começar a achar graça e achar louvor e achar render graças nessa situação, então tem situações que a gente consegue mudar, mas tem outras que a gente não depende de nós, então é hora de mudar a nossa perspectiva de ver a situação, então vamos mudar a nossa perspectiva e vamos em Salmo 92, 1,6 fala assim, bom é render graças ao senhor, se você não consegue mudar a situação então vamos mudar a perspectiva, vamos reconhecer, bom é render graças ao senhor, bom é render graças ao senhor e cantar louvores, nas suas situações que você não consegue mudar, depende de você, aprenda a render graças e cantar louvores ao nome do senhor, anunciar de manhã a sua misericórdia, se você acordou de manhã, louve o senhor, você acordou, foi a misericórdia de Deus com você, você tem motivo de louvar e agradecer a Deus, e durante a noite você está vivo ainda, senhor obrigado pela tua fidelidade de ter me salvado, de ter me resgatado, muito, muito obrigado, pois me alegraste senhor com os teus feitos, exultarei nas obras das suas mãos, como são grandes senhor as tuas obras, os teus pensamentos que profundos, o tolo não compreende e o insensato não percebe isto, ou seja, a pessoa que é insensata, ela não consegue perceber a maravilha que é ter um sol, a maravilha que é viver em um país tropical, a maravilha é viver em um país onde tem sol quase o ano todo, quem viveu já em lugares frios, muito tempo, sabe como é triste, ou seja, a sua caminhada debaixo do sol quente e escaldante, você ainda pode achar motivo para render graças ao senhor e cantar louvores ao Altíssimo, mas o tolo não percebe isso, e você não é tolo, você é alguém que tem uma boca bem grande, mas para louvar o senhor e agradecer ao senhor e render graças em todas as situações e falar como o salmista falou, me alegraste senhor com os teus feitos, senhor, quando eu olho para as maravilhas que o senhor fez, eu me alegro, quando eu estou caminhando e vejo um passarinho ou vejo um borboleto voando, eu me alegro, como são grandes senhor as tuas obras e os teus pensamentos, você ser alguém que começa a perceber a grandiosidade das obras do senhor, os tolos não percebem, mas você não é tolo, você é muito sabido, você é muito esperto e você percebe as maravilhas do senhor, em várias passagens da bíblia você vai sempre encontrar, em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças, e isso é muito bom de desenvolver esse coração de começar a render graças ao senhor por todas as coisas e reconhecer senhor eu sou feliz e eu sei hoje e não preciso ir para amanhã acontecer uma coisa ruim para dizer ah eu era feliz e não sabia não, a gente não é tolo a gente consegue ver o que muita gente não vê a grandiosidade das obras do senhor e como o senhor é grandioso e bondoso conosco agradeça e comece a brilhar em filipenses fala assim façam tudo sem murmuração irmãos não vivam murmurando foi isso que Paulo falou nem discussões para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual vocês brilham como luseiros no mundo porque as pessoas tem dificuldade de perceber a grandiosidade de Deus as pessoas são tolas mas nós conseguimos perceber a grandiosidade de Deus as belezas deles e nós passamos a ser então pessoas que começam a brilhar no nosso trabalho onde a gente vive porque a nossa boca é bem grande mas não para reclamar mas para louvar o senhor pela grandiosidade das coisas que ele tem feito para nós isso é muito mais que a religião é brilhar no livro de filipenses a experiência de Paulo é bem interessante Paulo ele tinha um grande sonho um grande sonho que era ir lá para Roma para pregar o evangelho e eu imagino que Paulo imaginou assim chegando em Roma como ele era ter muita gente para ouvir ele chegar diante das autoridades aqui ele era alguém muito enomado chega lá grandiosamente pregar o evangelho e aí Paulo chegou em Roma pregou o evangelho lá só que não chegou da maneira como ele esperava ele chegou como um prisioneiro sem liberdade de sair dentro da casa onde ele estava e aí certamente algumas pessoas iam até a casa dele para ouvir o evangelho dele o sonho de Paulo foi frustrado geralmente quando a gente é frustrado nossos sonhos ele tem todo motivo para estar triste e arrasado detonado sem razão porque o grande sonho dele que ele tinha de ir a Roma para pregar o evangelho e não realizou foi frustrado e pior de maneira injusta mas o livro de Filipenses que ele falou assim não adeis murmurando é um dos livros que você lê e parece que ela conversa depois da conversa que você tem com a pessoa você sai super bem porque é um livro cheio de alegrai-vos no Senhor regozijai-vos outra vez vos digo alegrai eu dou graças a Deus por vocês eu dou graças a Deus que o evangelho está sendo entregado eu dou graças a Deus eu aprendi a estar contente em todas as situações em pobreza em riqueza eu digo para vocês se alegrem se regozijem no Senhor ou seja é um livro que quando você vai para a casa de Paulo lá em Roma conversar com ele só tem palavras que deixam você muito bem você só vê uma boca bem grande mas cheio de louvor cheio de encorajamento para cada um de nós ou seja Paulo tinha todos os motivos para ficar reclamando para estar frustrado e estava numa prisão eu fecho as portas não quero ver ninguém mesmo porque até melhor mas mas ele eu notei aqui várias frases que ele falou em Filipenses dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês ou seja na mente de Paulo o que ele ficava ruminando era lembranças boas a respeito dos irmãos aí depois ele fala façam tudo sem murmuração sem ficar reclamando porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro ou seja se eu estou vivendo estou bem e se eu morrer é lucro ou seja está bom para mim fico contente e me alegro com todos vocês assim também vocês pela mesma razão fiquem contentes e se alegrem comigo ou seja não fiquem tristes porque eu estou nessa prisão eu vejo que Paulo estava reconsolando as pessoas que ficavam com pena dele porque ele estava na prisão certamente algumas pessoas falavam ah pobrezinho está preso como é que aconteceu ele é até um alguém que é fiel ao senhor e está nessa situação pelo contrário eu estou contente e quero dizer para vocês se alegrem comigo também minha gente isso está em Filipenses aí outra passagem ele fala assim quantam mais meus irmãos alegrem-se no senhor aí outra vez ele fala no capítulo 4 alegrem-se sempre no senhor outra vez digo alegrem-se aprendi a viver contente em toda e qualquer situação ou seja Paulo parece que ele aprendeu a dizer assim eu sou feliz e eu sei hoje eu estou contente hoje e sei Paulo ele não podia mudar a situação dele na prisão mas ele mudou de perspectiva isso é o poder do evangelho para nós tudo posso naquele que me fortalece não são essas cadeias que me prendem não são essas situações que me prendem porque dentro de mim eu estou livre eu sou alguém liberto dentro de mim isso é o poder do evangelho isso é o poder de Deus entrando dentro de nós mudando a nossa perspectiva mudando a nossa história de vida mesmo a gente arrodeado de situações adversas complicadas situações que não não é o nosso controle principalmente os filhos que às vezes ficam reféns de situações familiares ainda assim bem de você você é livre em Jesus Cristo você usa essa liberdade não para dar vazão à sua carne não para fazer coisas ruins para as pessoas pelo contrário para abençoar as pessoas para abrir sua boca e encher a casa de louvor e o louvor muda a nossa história e muda a história das outras pessoas e aí ele falou tudo posso naquele que me fortalece imagina o que acontecerá na sua casa na sua família se você passar a louvar e agradecer ao Senhor minimizar as reclamações minimizar reclamar por reclamar entrar nessa moda de se você não reclama não muda tem algumas pessoas que até usam uma frase assim ah, mas se eu não reclamar nada vai mudar eu não vou dizer que meu filho está muito bem nas notas não porque senão nunca vai mudar eu tenho que dizer quando ele chegar em casa quando a nota tirou nove você pode melhorar viu pode chegar em dez e se ele tirar dez dizer para ele assim filho que tirou dez cuidar para não cair a nota viu tem que falar porque se não reclamar ele vai piorar ou seja, tem que estar sempre reclamando sempre falando coisa ruim para o filho que tal a gente louvar o Senhor mude suas palavras e comece a dizer hoje eu sou feliz feliz e eu sei se você não pode mudar suas situações mude de perspectiva e comece a ver com os olhos de Deus olhe como Deus vê esse mundo como Deus fala e creia no seguinte no final vai dar tudo certo no final será um novo céu e um novo céu no final a história vai ser maravilhosa Deus já prometeu Cristo é a nossa esperança da glória por isso a gente pode caminhar em tudo dai graça em tudo agradecer ao Senhor desenvolver esse hábito pode ser que não seja fácil talvez seja um grande sacrifício como lá em Hebreus fala ofereçamos a Deus o sacrifício de louvor que são lábios que eu confesso em seu nome ou seja talvez agradecer ao Senhor algumas situações vai cair lágrimas mas você vai sentir a presença de Deus quando você começar a agradecer mesmo se você entender a situação mas se agradecendo ao Senhor com a lágrima caindo a paz de Deus que passa todo entendimento vai tomar conta do seu coração então abra a sua boca tem uma boca bem grande mas para falar louvores você vai ser abençoado e vai abençoar muitas outras pessoas e você vai aprender com o Paulo estar contente em toda e qualquer situação agora a gente vai passar para um momento bem especial que é o nosso papo legal que você traz mesmo para a gente conversar e quem está nos assistindo você pode ir agora no site chamado igrejaaberta.com.br nesse site você vai achar vários materiais para você desenvolver essa conversa ter um diálogo com outras pessoas e conversar de maneira criativa falando sobre reclamação e também não se esquece de deixar o seu comentário embaixo desse vídeo aqui um grande abraço para vocês e aí